Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Seja bem-vindo a TNPFAN, fã de filmes e séries. O filme a passar da sessão da tarde é... séries. O filme a passar da sessão da tarde é um filme que eu gosto muito, que tem o Johnny Depp. Esse filme eu gosto muito de assistir, é muito engraçado esse filme. Alice no País das Maravilhas. É um filme de 2010. O nome original é Alice E. Old Land, o nome original do filme em inglês. Esse é um filme dos Estados Unidos, é um filme de 2010. Esse filme é o gênero Fantasia, Sombria e Live Action, Aventura e Drama. É o gênero do filme. Esse filme é distribuído, é... Esse filme é a produtora Walt Disney Pictures. Esse filme teve um orçamento entre 150 milhões e 200 milhões. Ele recadou 1 bilhão. E alguns milhões. 1 bilhão o filme recadou. Boa recadação, muito bom. 1 bilhão. O filme passa 13 anos após a história original com Alice, já com 19 anos, voltando à terra fantástica que visitou na sua infância. O filme teve uma aprovação de 51% no site Hot Stamatois. Foram aprovações Míchers Médios. Esse filme é muito bom, a Alice no País das Maravilhas. É um filme muito bom. É um filme muito bom de assistir ele. Tem que ter fã, fã de filmes e séries. Se você não gostar, tem mais notícias de filmes. Esse é o filme de reação de Sessão da Tati. E aí, irmão. Pô, acabei de chegar. Um gostinho de inglês. Estou perdendo inglês. Tá bom. Legal, hein. Inglês. Adoro inglês. Tem umas aulas que eu já estou fazendo, já tem umas palavrinhas. Que eu já posso falar. Que eu sei falar. Gato. Cats. Se eu... Hoje eu vou falar... Uma palavra em inglês pra minha namorada. Amor. Inglês. Amor. É. Amor, você. Why? I love you. Estou cantando até que é uma música em inglês. I love you, baby. I love you, menina. Estou perdendo inglês. I love you, menina. I love you, menina. Tchau, vocês. Oi. Hoje eu vou... Hoje eu vou... Eu aprendi outras palavras em inglês. Eu aprendi a falar. Eu te amo em inglês. Eu vou... Eu vou... Eu vou aprender muitas... Eu vou aprender outras palavras. Você pode aprender também. Não? Você não gosta de inglês? Então tá. Eu vou aprender... 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 Eu vou aprender...